Cabo Frio Representando idealmente a viagem dos magos a Belém, a Folia de Reis vem se apresentando em Cabo Frio desde 1900... A cidade é o meu mundo de fora, minha casa dividida com os outros camaradas, loucos. A cidade é minha e dela é de todos. Não é oito nem oitenta, é cem, cem mil habitantes, cem mil fotografias, cem mil nomes de pessoa. Américo, Francisco, Maria, de noite, de dia, sempre cidade, chapéu azul e estrelas vadias. A cidade me quer, me prende em correntes de ar, me solta com seu braço de mar, faz meu colchão nas dunas, me beija com a boca de sal, me quer só sua, me entrega a lua na rua dos cometas. Eta ferro, que marzão, nunca imaginei fosse tão grande. Antes, pirataria, hoje, hotelaria. Antes, nau catarineta, hoje, traineira, travessia. Meu coração, barco de linha, meu coração, brinquedo de areia, meu coração, isca de sereia. A cidade te quer, sentada em bancos de moluscos, ou em pé de vento, na proa, ou à toa. Minha dama branca, meu cavaleiro de escamas, amor à primeira e à segunda vista, amor a todas as vistas, amor a cada olhar. Amor, cidade, tarrafa aberta na mão do namorador, mas parece uma flor, não uma flor comum, uma flor de espuma e pedras caindo de paraquedas. Amor. Obrigado.